O Terezinense enfrentou problemas para chegar no trabalho ou na escola logo cedo. A forte chuva que caiu durante a madrugada e pela manhã alagou várias ruas e avenidas da cidade, o que deixou o trânsito complicado. Na avenida Presidente Kennedy, Zona Leste de Terezina, a água tomou de conta da pista. Caminhões formaram fila. Este motorista se arriscou passando por cima do canteiro central. O ônibus conseguiu passar. Vários condutores trafegaram pela contramão. Neste trecho da BR-343, saída de Terezina para Autos, a água atravessou a rodovia, formando um rio. Parte da pista ficou destruída com a força da correnteza. O trânsito ficou lento e teve que ser desviado para o Rodoanel, através da usina Santana. O secretário de infraestrutura, Castro Neto, visitou o local do alagamento, na BR. É só chover que fica assim? É, só chover que fica assim. Tudo alagado? Tudo alagado. Está tudo inundado mesmo. Complica para o motorista? Complica muito. Aí atrapalha muito quem atrasa nós também. Já na BR-316, na Zona Sul, a chuva causou um longo congestionamento. E enormes buracos se abriram no asfalto, complicando ainda mais o trânsito. O céu piauiense deve continuar com nuvens carregadas até pelo menos o mês de abril. É o que diz a meteorologia. Dois fenômenos da natureza são responsáveis por isso. O laninha e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. Há seis anos não chovia tanto no Piauí. Essa laninha está muito fraca, mas felizmente tem outro sistema que está atuando favorável para nós, que é o aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul, bem próximo à linha do Equador. E bem próximo à linha do Equador, onde nós estamos. O estado do Piauí está localizado ali perto. Então isso fez com que a zona de convergência intertropical, que é a confluência dos ventos que vêm de Nordeste e do Sudeste, elas tragam umidade, calor e isso favorou essas chuvas.